Um ônibus que estava seguindo para aquelas chamadas festas rave, já ouviu falar? Rave é o nome dela, festa, garotada jovem que se reúne para curtir música eletrônica. Lá em Jaraguá do Sul, um ônibus levando várias pessoas que iriam para uma dessas festas foi abordado por policiais militares. Dentro desse ônibus, adivinha o que a polícia encontrou? Bambásse vai te contar. Eu vou dizer para você, viu, Márcio? A festa acabou mais cedo para as pessoas que estavam indo para esse evento de música eletrônica. Acharam que iam curtir usando drogas, afinal, no ônibus foram encontrados 50 comprimidos de hex, 2 gramas de cocaína, 2 gramas de MD também, além de 7 frascos de lança perfume. E tudo isso começou com uma denúncia. O ônibus estava passando por Jaraguá do Sul. A informação chega para a polícia militar, que prontamente, com as características do veículo, faz a abordagem. Pede para o motorista, ó, pode encostar aqui, a gente vai fazer uma verificação, recebemos uma denúncia. O motorista obedece, abre, então, as portas do veículo e os policiais militares sobem, começam a falar com os passageiros desse ônibus. Alguns começaram a ficar mais nervosos. E não por menos, né, Márcio? O comportamento acaba entregando. Havia drogas com alguns desses passageiros. Então, os comprimidos, toda a cocaína que era guardada, o MD, esses frascos de lança perfume, que são uns alucinógenos, que deixam as pessoas adulteradas na festa e fazem com que elas possam aguentar noitada dentro. Pois é, tudo isso foi apreendido. Oito pessoas foram parar na delegacia e tiveram que se explicar a respeito dessa posse, destas drogas. O veículo ia para a cidade de Rodeio, que fica no Vale do Itajaí, mas acabou parando em Jaraguá justamente por causa dessa denúncia. Então, quem estava esperando curtir noitada dentro, na festa, usando esses entorpecentes, acabou de verdade, Márcio, numa delegacia, tendo que explicar por que estava com aquelas drogas e com quem que tinha arranjado todo o material. Então, oito pessoas na delegacia e drogas apreendidas em Jaraguá do Sul. Volto com você. A viagem dos entorpecentes, interrompida pelas nossas forças de segurança pública. Bambassi, muito obrigado pela participação ao vivo novamente aqui na Tribuna do Povo.